Olha, ontem pela manhã na Facal foi feito o congresso técnico dos Jogos Escolares deste ano. Esse ano, meio século de jogos em Limoeiro. São 50 anos de atividades, de muitas histórias contadas e muitas que estarão para contar. O atual secretário de Esportes da Prefeitura é Bruno Ribeiro, que teve uma conversa preliminar com os representantes das escolas. O que é que se pode aguardar esse ano dos Jogos Escolares, Bruno? Bem, esse ano é uma grande festa, certo? 50 anos de Jogos Escolares. Quem viveu isso, quem conviveu isso, sabe a importância que veio desde a quadra do Colombo, quadra da Facal, quadra do Estadual. Então, nós vamos fazer uma grande festa para tanto da turma nova saber o que é os Jogos e relembrar também algumas coisas com a turma mais que participaram desses Jogos, a turma mais idosa um pouquinho. Bom, são 50 anos de histórias. Eu consegui ser atleta, você foi atleta, técnico hoje, secretário de Esportes do município. Muita gente vai ser lembrada ao longo dessa abertura? Bruno, nós vamos fazer homenagem a alguns professores técnicos. Porque se a gente, infelizmente, se a gente fosse homenagear atletas, aí a gente ia passar a noite lá na quadra da BB homenageando. Imagina a atleta do Estadual, imagina a atleta do Galvão, Regina Sely, Nossa Senhora de Fátima, Ginásio Limoeiro. Então, nós vamos homenagear os técnicos que trabalharam como técnicos e professores de educação física. Dando um exemplo, um Jerônimo, um Zezinho Estrela, tem gente, vai ser em memória, e tem gente que vai estar lá presente também. Eu acho que vai ser uma festa muito bonita. Teria, por acaso, o Aberdã, a professora Miriam? Isso, o Aberdã, Miriam, se eu for falar aqui, é uma média de 40 a 50 homenageados. Como seria a sua homenagem? Nós vamos chamar por década. Então, quem trabalhou na primeira década? Vai ser... Marco Ramos, né? Marco Ramos, por incrível que pareça, não, Marco Ramos na primeira década, ele era atleta. Mas porque ele está ouvindo a gente, está achando engraçado. É, ele era atleta. Paulo Aquino. Paulo Aquino, vem para a segunda década também. E nós vamos chamar por década, e vai ter a entrega de uma medalha simbólica de premiação para esse pessoal. E vai ter... Aí eu não posso dizer mais, porque isso vai matar a surpresa da coisa. Agora, a abertura tem alguma festa cultural, não é? Tem uma apresentação cultural, que está envolvida nisso também. A gente vai fazer a abertura como se fosse um enredo dos 50 anos. Então, vai ter a década de 60, a década que começou em 69, e a década de 70, 80, 90. Nós vamos premiar só até a turma de 80. Subentendendo-se que essa turma mais nova vai ser homenageada depois. Vai chegar o tempo deles também. Vai chegar o tempo deles, 75 anos. Então, quando chegar nos 75 anos dos jogos, é essa turma agora que está trabalhando dos 70, essas duas. Agora, me fala dos jogos. Quais são as modalidades, quantas escolas, as inscrições, como é que isso está acontecendo? As inscrições, nós tivemos as inscrições de segunda até quarta-feira dessa semana. E hoje é o congresso técnico para o solteio dos grupos. E nos surpreendeu. Só em campo, no campo, que vai ser antes, a gente vai realizar o campo antes, porque tem muitos atletas que são inscritos no campo e no futsal. Então, para fazer uma tabela dessa, ia dar muito trabalho. Ah, meu time não pode jogar, porque o meu atleta não sei. Então, a gente faz o campo antes e depois a gente faz os esportes de quadra. 106 jogos de campo, mini campo e campo. O ano passado deu 227 jogos. Esse ano, eu acredito que a gente passe de 250 tranquilo. As modalidades de quadra, quais são? O vôleibol, masculino e feminino. O handebol, masculino e feminino. E o futsal, masculino e feminino. Esse ano vai ter também, por exemplo, o tênis de mesa, natação. Os esportes individuais, quem estava fazendo, quem vinham fazendo, era a Gré. Porque a gente teria que fazer uma seletiva para ir para a Gré. Mas a Gré, ela convoca todos. Então, não tem motivo, entre aspas, de a gente fazer uma seletiva, desde que todos os meninos inscritos com a gente passem a fazer parte da própria competição. Mas a gente deixou de fazer o atletismo. Eu ia contar isso mesmo agora. Nós deixamos de fazer a natação. Então, está no calendário da gente, pelo menos nos individuais, o vôlei de areia, o atletismo e a natação. E a abertura será quando? A abertura dia 23 de agosto, às 19h, na quadra da ABB. Entrada grátis? Entrada gratuita. A minha preocupação desde o ano passado, depois que aquela quadra foi fechada, é o calor, a quadra está muito abafada. Então, cheguem cedo, levem sua água, façam a sua torcida, que a gente sabe que é uma festa, que vai ter a torcida das escolas. Eles fazem a padronização da sua torcida. Então, Milênio tem, Convergente tem, Seru tem, Galvão. Cada escola vai montar a sua torcida, tem aquela festa todinha. Vai ter as rainhas dos jogos, né? Então, vai ter a rainha infantil, a Mirim, que é de até 17 anos, até 16 anos. E tem a rainha juvenil, que é de 17 a 19. A única quadra a ser utilizada é a da ABB. Outras quadras estarão também à disposição dos jogos. Nós vamos utilizar a quadra da ABB. De antemão, eu quero agradecer as gestoras das escolas que cederam as quadras. Então, nós temos um convênio com a ABB. Então, nós vamos utilizar a quadra da ABB, agradecendo a Isabel. Nós vamos utilizar a quadra do Galvão, que é a Cristine. Vai utilizar a quadra do Seru, então agradecer a Neide também. E esse ano, nós vamos inaugurar nos jogos escolares, voltando à quadra do Reginacele. A irmã cedeu a quadra... E agora é um ginásio, né? É um ginásio, é uma quadra 40 por 20, uma quadra oficial de handebol. E nós vamos botar a irmã cedeu a sexta-feira de tarde, a segunda de tarde e a terça de tarde. Para nós colocarmos jogos ali na quadra do Reginacele também. Fica mais central e para o público fica mais acessível. Ok. Conversamos com o secretário executivo de esporte da Prefeitura de Limoeiro, Bruno Ribeiro.